Fala rapaziada, hoje o maior questionamento da torcida do Botafogo é se o técnico Marcelo Chamusca será demitido. Que o trabalho dele não é bom é consenso, todo mundo dentro ou fora do Botafogo acha isso. Mas será que é o ponto dele ser demitido? Será que ele pode cair essa semana? Será que ele pode cair em caso de mais uma derrota para o Vasco? Enfim, a gente vai tratar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os Botafoguetes que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. Fora da Copa do Brasil, das fases finais do Campeonato Carioca e em desvantagem na Taça Rio, a pressão em cima do trabalho do técnico Marcelo Chamusca tem sido muito grande, tanto por parte da torcida e até por parte internamente de alguns conselheiros. Apesar das fortes críticas, a diretoria do Botafogo mantém a confiança no treinador e não deve demití-lo por agora. Mesmo com o desempenho da equipe bem abaixo do desejado, e isso é consenso tanto de todo mundo hoje que dentro e fora do Botafogo, o treinador não só segue no cargo, como tem trabalhado dos bastidores ao lado do diretor executivo de futebol, Eduardo Freeland, na busca por reforços para o restante da temporada. A não ser que um desastre aconteça na semana que vem, como por exemplo uma goleada diante do Vasco no próximo domingo, o Chamusca seguirá respaldado pelo menos nas primeiras rodadas da Série B e não deve ter a sua demissão assinada por agora. É basicamente isso, rapaziada. Essa é a informação que a gente tinha aqui para hoje. Se você curte aqui o nosso trabalho no Reserva Negra, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com o Botafogo, se você conhece. Passa lá no nosso site para mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e nossas redes sociais, e é isso. Então, próximo vídeo, tamo junto, valeu!